No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, oito de abril de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E o Dia Nacional do Sistema Braile. Estes são os destaques desta segunda-feira. Ministério Público do Rio de Janeiro pede interdição da Cidade das Crianças por falta de segurança e estrutura. Fiscalização itinerante do Detran do Rio começa nesta segunda-feira. O governo federal pretende alterar lei para dividir mais de cem bilhões de reais do pré-sal com os estados. Senado instala na quarta-feira uma comissão que vai acompanhar a reforma da Previdência. Vice-presidentes dos Estados Unidos e Brasil vão debater papel de Cuba na crise venezuelana. Londres amplia o pedágio urbano e passa a cobrar 63 reais de carros mais antigos. Grande Jornal Rio Notícias. Pela primeira vez em 100 anos, os técnico-administrativos, professores e estudantes da UFRJ elegeram uma mulher para o cargo de reitora da universidade. A professora do Instituto de Biofísica Denise Pires de Carvalho foi eleita em primeiro turno à frente da chapa 10. O UFRJ vai ser diferente. Ainda não foi divulgado o resultado final do pleito. A votação foi realizada entre os dias 2 e 4 deste mês de forma híbrida, com cédulas de papel e urnas eletrônicas espalhadas pelo campus da UFRJ. Eleita para o quadriênio 2019-2023, ela vai substituir o atual reitor Roberto Lerger, que estava apoiando o grupo concorrente Chapa 40 Unidade e Diversidade. A Petrobras informou que ainda está apurando a causa do vazamento de óleo que sujou cinco praias do litoral fluminense nas regiões de Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, locais com grande fluxo de turistas. Esse foi o terceiro vazamento de óleo da empresa este ano. A estatal informou que destacou 60 pessoas para trabalhar na limpeza de praias afetadas pelo óleo das atividades da empresa e que em 12 sobrevoos na região, feitos no sábado, não constatou anormalidades na água. Estão sendo utilizados também cinco embarcações para vistoria e eventual limpeza no mar. Em nota, a Petrobras informou que todo o trabalho está sendo acompanhado pelos órgãos de fiscalização. Em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, o número de casos de chikungunya cresceu 736% na comparação de janeiro a março de 2018, com o mesmo período deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Foram apenas 25 casos registrados nos três primeiros meses de 2018. Já no mesmo período deste ano, foram 209. Em Duque de Caxias, foram 139 casos confirmados da doença, entre janeiro e março deste ano. Segundo a Secretaria de Saúde do município, os sete casos no mês de março são preliminares e devem sofrer alterações. Mesmo assim, os números já ultrapassaram os 69 casos de chikungunya confirmados no município entre janeiro e março do ano passado. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio faz, nesta terça-feira, dia 9, 9 da manhã, uma audiência pública para discutir os desafios e as perspectivas da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. A expectativa da Secretaria de Estado e Ciência é que o concurso seja realizado ainda este ano. Recentemente, alunos da FAETEC fizeram uma manifestação pedindo melhores condições de ensino nas unidades. E a falta de professores de alimentação e também as condições precárias de conservação das unidades são problemas recorrentes na FAETEC. Outro problema em algumas unidades é a falta de certificado de aprovação. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu, em conjunto com a Primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, a interdição da Cidade das Crianças, em Santa Cruz, depois de constatar uma série de problemas estruturais que colocam em risco a segurança dos frequentadores da área de lazer e da Vila Olímpica da Zona Oeste. Engenheiros do Grupo de Apoio Técnico Especializado classificaram como alto o risco de acidentes em trechos da área de aproximadamente 186 metros quadrados. De acordo com o relatório, o mais grave seria a área onde se encontra uma rocha em processo de desplacamento. Caso se solte, ela pode atingir a escola municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, no terreno logo abaixo. E com o fim da vistoria anual de veículos, começou nesta segunda-feira a operação Detranseguro. A ação que vai ocorrer em fias da capital da região metropolitana e de todo o interior do estado do Rio de Janeiro será realizada apenas por agentes do Departamento de Trânsito. A fiscalização vai contar com a câmera inteligente, equipamento que usa a base de dados do governo para verificar se o motorista está com a carteira escassada ou suspensa, se alguma taxa é devida ou outros problemas. As blitzes de fiscalização acontecerão diariamente das nove da manhã e cinco da tarde, fazendo a verificação dos equipamentos obrigatórios, além de orientar os motoristas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 31 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. O Centro Cultural Banco do Brasil abriu suas portas para a exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate, que exibe uma centena de peças resgatadas do incêndio que destruiu o prédio principal da instituição em setembro do ano passado. A mostra ocupa duas salas do segundo andar com cerca de 180 itens, entre eles, 103 salvos das cinzas inteiros ou danificados. Até 29 de abril, você pode conferir toda essa riqueza sem pagar nada. A exposição Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate, pode ser vista de quarta a segunda-feira, das nove da manhã às nove da noite. Programão imperdível, né? E essa dica é para as mamães. Aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades do país, rolam sessões de cinema especiais promovidas pelo Cine Materna, para vocês curtirem com os pequenos o ano todo e com direito a cortesias. Os filmes exibidos, em geral, são de temática adulta, direcionados para as mães. Já as salas têm toda uma estrutura para receber bebês de até 18 meses. No site do Cine Materna, você pode ajudar a escolher os filmes. Vai lá saber mais e conferir a programação. E está rolando a exposição Girl Power, aqui no Rio de Janeiro. Até o final deste mês, moradores e turistas podem conferir obras de mais de 150 artistas, históricas e contemporâneas, brasileiras e estrangeiras, no Museu de Arte do Rio, dentro da amostra Mulheres na Coleção do Mar. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia-entradas. Mas às terças-feiras, a entrada é gratuita. Pela primeira vez na história do museu, a curadoria foi feita a partir de um processo colaborativo que envolveu cerca de 30 mulheres de todos os setores. Entre elas, seguranças, recepcionistas, produtoras... Demais, né? Não deixe de conferir as obras das nossas talentosas artistas. A exposição Mulheres na Coleção do Mar fica em cartaz de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. E às quartas-feiras e sábados, às 7 da noite, o Planetário da Gávea realiza uma observação do céu noturno na Praça dos Telescópios. A atividade é guiada por astrônomos e tem entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil do Sesc. Para garantir a sua vaga, é preciso retirar uma senha na recepção do Museu do Universo, com meia hora de antecedência. E essas foram as dicas de cultura e lazer de hoje. Eu volto daqui a pouquinho com as novidades de ciência e tecnologia. Até lá! Até daqui a pouquinho, Jennifer Dutra. Até daqui a pouco, Jennifer. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu claro a parcialmente nublado e a umidade relativa no ar é de 64%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na ilha do governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje a lei que altera regras do cadastro positivo. A proposta aprovada no Congresso autorizou incluir consumidores em bancos de dados de bons pagadores sem autorização prévia. De acordo com o projeto, o consumidor poderá, no entanto, pedir para retirar o nome do banco de dados. A proposta aprovada prevê que o Poder Executivo regulamente os procedimentos a serem aplicados nas hipóteses de vazamento de dados dos cadastrados. Além disso, o projeto prevê que os bancos de dados são responsáveis por eventuais danos materiais e morais que causarem ao cadastrado e podem sofrer sanções, segundo o Código do Consumidor. O vírus da chikungunya pode sair das cidades para as matas brasileiras, tornando-se silvestre e impossibilitando a erradicação da doença no país. O alerta de cientistas do Instituto de Oswaldo Cruz e Pasteur, na França. O processo é semelhante ao da febre amarela de tempos em tempos, se espalha das matas para áreas urbanas. Na pesquisa coordenada pela Feu Cruz, os cientistas constataram que mosquitos silvestres são capazes de transmitir o vírus da chikungunya entre três e sete dias, o que significa alto potencial de disseminação. Atualmente, tanto a chikungunya como a febre amarela são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As duas doenças provocam febres e fortes dores pelo corpo. Micro e pequenos empresários do Simples Nacional, que faturam até R$ 4,8 milhões por ano, têm até amanhã para cadastrar dados nos trabalhadores do sistema e-social e enviar as tabelas. A exigência também vale para empregadores pessoa física, produtores rurais, pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Segundo o Ministério da Economia, atualmente existe mais de 23 milhões de trabalhadores cadastrados na base do E-Social. Criado em 2013, o sistema unifica a prestação por parte do empregador de informações relativas aos empregados, além de reduzir a burocracia e facilitar a fiscalização das obrigações trabalhistas. E o governo federal decidiu revisar todos os decretos, portarias, resoluções e outras regras federais. A previsão do Palácio do Planalto e da equipe econômica é publicar, nos próximos dias, um decreto com a determinação. E esse decreto, apelidado nos bastidores do revogaço, ainda está sendo finalizado e vai estabelecer prazos para ministérios, órgãos federais e órgãos da administração indireta começarem o processo. A ideia é desburocratizar e simplificar a vida do governo da população. Entre os decretos que devem ser revogados, alguns tratam de temas como a regulamentação de desapropriações para fins de reforma agrária, concessões de outorgas a companhias aéreas que não existem mais e referentes a programas governamentais com o prazo de execução vencido. A equipe econômica do governo federal já encontrou uma saída para partilhar com estados e municípios mais de R$ 100 bilhões em receitas decorrentes da exploração do pré-sal. A solução está na proposta de emenda constitucional que desvincula e desindexa o orçamento da União, a chamada PEC do Pacto Federativo, que acaba com despesas obrigatórias e deixa nas mãos do Congresso Nacional a negociação dos gastos prioritários. Segundo integrantes do governo, o texto vai criar uma exceção à regra do teto de gastos, pela qual as despesas públicas não podem crescer acima da inflação. Isso abre caminho para que parte da arrecadação com pré-sal seja transferida para os governadores e prefeitos sem criar problemas para a União. A Comissão Especial do Senado, destinada a acompanhar a tramitação na Câmara dos Deputados da proposta de reforma da Previdência, vai começar a funcionar nesta quarta-feira. Criada por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a comissão será composta por nove membros titulares, igual número de suplentes. O senador Otto Alencar vai ser o presidente da comissão. A reunião de instalação está marcada para as duas da tarde e o colegiado deve acompanhar as audiências públicas e debates sobre a PEC, que vão ocorrer na Câmara, tanto em suas comissões quanto em plenário, e deve relatar o andamento dos trabalhos ao Senado. O colegiado também vai poder realizar audiências públicas no Senado e elaborar sugestões a serem encaminhadas ao presidente da Câmara. No Rio de Janeiro, 11 horas e 39 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia Barbosa. Uma reunião especial do programa da ONU para assentamentos humanos. Uma equipe revelou o conceito para uma primeira cidade flutuante e sustentável do mundo, adequada para até 10 mil pessoas. A cidade é chamada de Oceanic City. Inovadores, exploradores, engenheiros navais e cientistas buscaram soluções para as ameaças que comunidades costeiras enfrentam devido ao aumento do nível do mar, por causa das mudanças climáticas. Em particular, foi estudado como as comunidades flutuantes poderiam produzir seus próprios alimentos, além de energia e água potável. E cientistas descobriram recentemente um novo método que utiliza bactérias geneticamente modificadas para produzir uma teia de aranha superpoderosa. O principal intuito dos pesquisadores é utilizar essas teias em futuras missões espaciais. Essa teia pode ser usada para diversos objetivos, Vânia, como tecidos à prova de balas e suturas cirúrgicas. O maior problema relatado pelos cientistas é a dificuldade em cultivar grandes quantidades, já que as aranhas produzem teia em pequenas quantidades. E o Ministério da Economia está preparando um aplicativo para unir pessoas desempregadas com empresas que querem contratar. A ideia é modernizar o Sistema Nacional de Emprego com o objetivo de facilitar as contratações. O projeto, que recebeu o nome de OpenCine, deve começar a operar com os dados de 15 milhões de desempregados. As empresas terão acesso a essas informações sem revelar os nomes das pessoas e podem ou não dar um match no trabalhador com base em sua formação e experiências. Esses dados serão coletados de pessoas que ficaram desempregadas e solicitaram seguro-desemprego. Legal, né? E a Google anunciou uma série de mudanças na forma como o Google Assistente mostra resultados de buscas e solicitações feitas pelo usuário. A empresa reformulou alguns modelos de exibição para que o software traga informações mais visuais, permitindo uma compreensão mais rápida do que aparece na tela. Quando você pesquisar algo como quais são as raças de gatos mais bonitas, em vez de receber uma lista simples retirada diretamente de uma página web qualquer, o assistente deve mostrar uma organização melhor formatada e ainda com fotos dos felinos envolvidos. Legal, né? E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário. Hoje, rende 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,8718 para compra, R$ 13,8736 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3576 para compra e R$ 4,3605 para venda. Valor do salário mínimo R$ 9,998. A inflação de março medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 1,26%. E a Bovespa opera em alta de 0,26%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Os coletes amarelos protestam pelo 21º sábado consecutivo em várias cidades da França, antes que o governo apresente um balanço do seu grande debate, destinado a apaziguar os manifestantes. As críticas, mais uma vez, estavam concentradas no presidente francês Emmanuel Macron e em sua política fiscal e social. Centenas de pessoas se reuniram em Paris, apesar da proibição a protestos em vários pontos da capital. Depois dos atos de violência, no dia 16 de março, especialmente na avenida Champs-Élysée, onde 1.500 manifestantes violentos saquearam os lojas e restaurantes. Cidadãos britânicos já começaram a receber passaportes sem inscrição União Europeia, mesmo com o Reino Unido ainda não tendo deixado o bloco. Alguns documentos com data de emissão posterior a 30 de março já não possuem mais o European Union, acima do nome Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. A mudança aconteceu porque a data inicialmente prevista para o Brexit era o dia 29 de março. O Reino Unido, porém, negociou uma extensão do prazo até 12 de abril com o Conselho Europeu e, na última sexta-feira, a primeira-ministra Tereza May pediu um novo adiamento até o dia 30 de junho. O presidente turco Tayyip Erdogan afirmou nesta segunda-feira que a margem de votos entre os dois principais candidatos de Istambul é pequena demais para a oposição reivindicar a vitória. O partido do líder turco, que resiste em reconhecer seu primeiro recuo eleitoral desde que assumiu o poder há 17 anos, pede uma recontagem completa. Os resultados iniciais da semana passada mostraram uma vitória estreita do Partido Republicano do Povo, principal legenda de oposição da Turquia, de centro-esquerda, nas eleições de Istambul, de 31 de março. E o presidente norte-americano Donald Trump anunciou neste fim de semana que a Secretaria de Segurança, melhor, a Secretária de Segurança Nacional, Kirsten Nielsen, defensora de primeira linha da controvérsia política migratória do seu governo, vai deixar o cargo. De acordo com a imprensa local, ela foi forçada a renunciar por causa da frustração do presidente com a situação na fronteira do país com o México. Na Secretaria de Segurança Nacional, ela se tornou a face da política anti-migração de Trump, incluindo a prática amplamente condenada de separar pais e filhos migrantes. O papel de Cuba na sustentação do regime venezuelano Nicolás Maduro será um dos principais temas a serem tratados nesta segunda-feira em Washington, numa reunião entre os vice-presidentes do Brasil, Hamilton Mourão, e dos Estados Unidos, Mike Pence. Na semana passada, o próprio Pence anunciou novas sanções contra os navios e empresas que transportam petróleo da Venezuela para Cuba. A ideia é atingir os governos dos dois países, cujos regimes se apoiam mutuamente contra as pressões americanas. Parte do Brasil, a agenda com a Havana esfriou no governo do ano passado, com a intensificação das críticas e o atraso no pagamento dos empréstimos feitos pelo BNDES para financiar a contratação de empresas brasileiras para a construção do Porto de Mariel. E os motoristas de veículos mais antigos e mais poluentes vão ter que pagar o equivalente a R$ 63,00 para entrar no centro de Londres a partir desta segunda-feira. O objetivo é melhorar a qualidade do ar da cidade. A taxa vai ser aplicada a carros e vans a diesel fabricados antes de 2015 ou que não atendam o padrão de motores Euro 6. A carros e vans a gasolina feitos antes de 2006 e motos produzidas antes de 2007. Caminhões e ônibus fora do padrão Euro 6, adotados em 2015, vão ter de pagar 100 libras, cerca de R$ 505,00 por dia, além da nova taxa exigida 24 horas por dia. Em todos os dias do ano, há também a cobrança de um pedágio urbano durante o dia de segunda a sexta-feira, de cerca de R$ 58,00. No Rio de Janeiro, 11 horas e 47 minutos. Giro de Repórteres Receita Federal aciona a Polícia Federal após registrar um acesso ilegal a informações fiscais de Bolsonaro. A repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. A Receita Federal abriu sindicância para apurar possível acesso ilegal de dois servidores a informações fiscais do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada após ter sido identificado que Bolsonaro e seus familiares tiveram dados acessados sem permissão. A Receita informou que foi aberta uma sindicância que concluiu não haver motivação legal para a iniciativa dos funcionários do órgão. O texto cita ainda que, diante dos fatos, a Polícia Federal foi notificada para apurar responsabilidade funcional dos envolvidos. Não é a primeira vez que a Receita tem o nome incluído em questões desse tipo. Em fevereiro, o órgão abriu processo interno para apurar o vazamento de documentos em que auditores propunham uma investigação fiscal do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e de sua mulher, Guiomar. Reportagem Juliana Gonçalves Theresa May pede que prazo para o Brexit seja estendido até o dia 30 de junho. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, solicitou uma prorrogação do prazo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Por meio de uma carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a premier pediu que a data limite se estendesse até 30 de junho. Inicialmente, a data prevista para o Reino Unido deixar o bloco era 29 de março. Depois de um acordo com a União Europeia, o prazo passou para o dia 12 de abril. De acordo com a imprensa internacional, Donald Tusk defende uma extensão de até um ano desse prazo. O argumento é de que os políticos britânicos tenham mais tempo para discutir e concordar com o plano de saída do Reino Unido. Já May quer prorrogar por menos tempo para evitar a necessidade de participar das eleições europeias previstas para o período de 23 a 26 de maio. Na próxima quarta-feira, os membros do grupo devem participar de uma reunião extraordinária da União Europeia em Bruxelas para discutir a situação. Após as três tentativas frustradas de aprovar o acordo no parlamento britânico, Theresa May resolveu recorrer ao diálogo com Jeremy Corbyn, seu rival trabalhista, para evitar a saída da União Europeia sem acordo. Os dois já se reuniram por três dias consecutivos e a negociação não tem prazo para terminar, de acordo com o porta-voz da premier britânica. Reportagem Marquesan Araújo Deputados apoiam lei clara para que patrimônio particular de sócios seja acionado. A repórter Camila Costa tem mais detalhes. Um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados mexerá diretamente com a vida dos empreendedores do país. O PL 3.401, de 2008, especifica regras para desconsideração da personalidade jurídica e cria definições mais claras de como e quando os bens particulares dos sócios em um negócio poderão ser acionados em ações judiciais ou em processos administrativos. Parlamentares sinalizaram nesta semana a favor do projeto de lei. De acordo com as leis que regem o Brasil hoje, quando duas pessoas ou mais se unem para abrir uma empresa, elas formam uma sociedade com personalidade jurídica, que passa a ter recursos próprios, distintos do patrimônio dos sócios. No entanto, como essa empresa passa a ter direitos e deveres pessoais, se ela tiver dívidas, se falir, se tiver dificuldades financeiras, o patrimônio do sócio, e não apenas o da empresa, pode ser acionado a partir de decisões judiciais. Esse risco gera insegurança jurídica para a classe empresarial do país, como explica o deputado federal Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo. Quando há uma dificuldade financeira dessa empresa, ou mesmo o encerramento das atividades dessa empresa, e muitas vezes esse passivo, essa dívida, isso vai gerar, obviamente, devedores, isso muitas vezes atinge o patrimônio da família, o patrimônio inicial que nunca participou dessa empresa. Ou seja, eu entendo que quando você coloca um recurso para uma empresa, é aquele recurso que está em discussão. Você está se arriscando, você está lutando, você quer que dê certo, você quer que a empresa cresça, quer gerar emprego, você vai pagar os tributos. Agora, pode não dar certo. Se não der certo, eu entendo que você deve honrar os pagamentos em cima daquilo. O objetivo do PL 3.401 de 2008 é justamente esclarecer ponto a ponto dessa separação, deixar bem claro quando que o patrimônio pessoal dos sócios entra ou não nessas ações judiciais. Outro ponto que será forte no texto é o de punição, afirma Lipe. O que deixa bem claro na nossa proposição, até porque isso é baseado em experiências internacionais, legislações internacionais, desde que a pessoa tenha feito tudo correto. Ou seja, se tiver fraude, se houver, enfim, uma fé, se houver algum tipo de irregularidade grave, se houver estelionato, aí não. Aí você deve realmente a pessoa responder com todo o patrimônio que tem. Para Paulo Ramos, deputado do PDT eleito pelo Rio de Janeiro, o projeto é importante para que empresários não corram riscos. Nós vivemos um país em que aqueles que investem são penalizados, mas há aqueles que têm o capital sem risco, que são os bancos, esses não são alcançados. Então eu vejo essa preocupação em preservar o patrimônio pessoal, obviamente acumulado de forma lística, é uma preocupação justa. O projeto está na Comissão de Justiça, onde aguarda a designação de relator para apreciação do substitutivo do Senado Federal. Reportagem Camila Costa. Índice de famílias endividadas é o maior desde 2015. Mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. O número de famílias brasileiras endividadas cresceu em março deste ano e a alta chega ao terceiro mês consecutivo. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 62,4% das famílias tinham dívidas acumuladas no terceiro mês do ano, quase 1% a mais que em fevereiro. O tempo médio de atraso das contas ou dívidas foi de 64,5 dias. A pesquisa analisa as dívidas com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Este é o maior patamar de dívidas desde setembro de 2015. Já em relação ao percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas em atraso, o balanço revela que houve um aumento de 9,4%. Em fevereiro, este indicador fechou em 9,2%. Ainda de acordo com a CNC, o cartão de crédito é o principal vilão, já que responde pela dívida de 78% das famílias brasileiras. Os carnês e financiamentos de carro vêm logo em seguida com 14,4% e 10%, respectivamente. A Pesquisa Nacional de Endividamento e Nadiplência do Consumidor realiza levantamentos mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. Reportagem Juliana Gonçalves Rio Esportivo Olá, Lohane Alvinho. Vasco vence o Bangu e está na final do Campeonato Carioca. E você, Lohane, vai contar tudo pra gente agora. Isso mesmo, Cláudio Soares. Bom dia. Bom dia, Vânia. Não foi uma atuação muito boa, mas foi o suficiente para o Vasco conquistar a classificação para a final do Campeonato Carioca neste domingo. O Cruz Maltino venceu com dificuldades o Bangu pelo placar de 2x1 no Maracanã pela semifinal da competição. Os gols da partida foram marcados por Bruno César de pênalti e Ansassi para os vascaínos. Iaia Banhoro diminuiu para o time de Moça Bonita. E com o resultado, o time comandado pelo técnico Alberto Valentim vai encontrar o Flamengo na final e disputar o 25º título da competição em sua história. O primeiro jogo vai acontecer no próximo domingo, às 4 da tarde, também no Maracanã. E vale lembrar que não há vantagem para nenhum dos times na decisão. Agora falando do Botafogo, João Paulo busca uma sequência de jogos pelo clube desde a grave lesão que praticamente lhe custou toda a temporada de 2018. Recuperado, o volante voltou ao time titular na última quinta-feira contra o Juventude pela Copa do Brasil. Mas ele ficou apenas 37 minutos em campo. Após uma confusão, ele recebeu o cartão vermelho direto. E na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou que o jogador alvinegro levou um tapa e revidou com um soco. Agora, João Paulo corre o risco de ser denunciado por agressão no STJD. E a tendência é que a procuradoria entre com a denúncia entre esta segunda-feira e terça. E se João Paulo for de fato julgado por agressão, a pena varia de 4 a 12 jogos de suspensão. Lembrando que João Paulo tem nove partidas em 2019, mas ainda luta por uma sequência de minutos em campo. Foram apenas 270 até agora, uma média de 30 minutos por partida disputada. E o Vasco divulgou que o meia Thiago Galhardo não faz mais parte dos planos do clube. O jogador havia sido cortado da relação para a semifinal contra o Bangu, vencida pelo Cruz Maltino por 2 a 1 neste domingo. O meia tem contrato até o fim do ano com o clube. Mas Galhardo vai treinar de forma separada do elenco junto com outros jogadores que não vêm sendo utilizados. A ideia da diretoria não é rescindir o seu contrato, mas sim negociar o atleta. Ele também não será multado. Não foi informado pelo Vasco o motivo concreto da decisão. E lembrando que Galhardo estava incomodado por não ter sido procurado para renovar o seu contrato. Situação diferente das de Werley, Castan e Max Lopes que tem mantido conversas com a diretoria. E ainda falando do Vasco, o clube acertou a renovação do contrato do meia Lucas Santos até 2022. O Vasco havia formalizado a proposta no sábado através do diretor de futebol Alexandre Faria e recebeu a resposta positiva no domingo. Agora é necessário redigir a minuta contratual para que o novo contrato seja assinado. E a multa rescisória do contrato também foi aumentada, mas os valores não foram revelados. É isso, Vânia. É isso, Cláudio. Poxa, que drama. Ok, Lohane. Até a próxima, Lohane. Até a próxima, Lohane. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público do Rio de Janeiro pede interdição da Cidade das Crianças por falta de segurança estrutural. Fiscalização itinerante do Detran do Rio começa nesta segunda-feira. Governo Federal pretende alterar lei para dividir mais de 100 bilhões de reais do pré-sal com os estados. Senado em saldo na quarta-feira, uma comissão que vai acompanhar a reforma da Previdência. Vice-presidentes dos Estados Unidos e Brasil vão debater papel de Cuba na crise venezuelana. Londres amplia pedágio urbano e passa a cobrar 63 reais de carros mais antigos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Juliana Gonçalves. Marquesa Araújo. E Camila Costa. Redação, Jennifer Dutra. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio Notícias.